Fala galera, aqui é o Vagabos, mano, joguei com o Maçã, quis dizer com o Richard, tá ligado? Só que aí, mano, foi a primeira vez que eu joguei de batimóvel, eu tentei jogar com esse carrinho aí e eu gostei, mano, eu gostei. Tem muito que aprender com ele ainda, mas é um carro que eu já gostei e eu acho que vou jogar ainda mais com essa delicinha, mano. Então é isso aí, fique com o vídeo, espero que vocês gostem, falou! Eu acho. Boa, eu achitei o cara. Tupo! Tô lá dentro. Diretowski. Yes! Diretowski, eu chutei o cara ali umas três vezes. Foi Diretowski. Diretowski. Ok, então. Nossa, nunca mais deu. Nice! Melhor bloc da minha vida. É o prediction. É o prediction do prediction. Vai. Ah. Nunca mais. Nunca mais eu vou dormir. Tá me chutando aqui. Só uns retardar. Desce. Nossa. What the fuck? Ah, tô sem bush. Também tô sem. Encantado essa piroca, mole. Uh, deu um lagzinho. What? Boa. Ai, meu ping aumentou um pouco, mano. Ah, meu ping acima de 60 é uma bosta. Ah, super. Ah. Ai, o cara fez um ceiling. Calma. Ah, tava sem bush. Por que que meu ping aumentou agora? O cara fez um... O cara fez um ceiling do ceiling. O meu ping acima de 60 já ficava meio merdinho. Fica dando umas travadas. De boa. Do lado de. Nossa, não errei. Nossa, deu um mini lagzinho, velho. Ah, mas eu também errei. Nossa. Por que? Boa. Ah... Boa! Ah, cara, o que? Hum... Ah, Fred... Como assim nunca? Pega o bot do K Ah, o cara vai chegar... Isso aí Ah, cuidado, tô longe Não Gol Gol Por quê? Meu pig não... não baixa Ah, ele tá drogando Hum... Ah, errei Ah, o cara me chutou aqui Pula? Boa Ok Ok Nossa... What the fuck? Aqui parece que o cara tinha... Nem tinha que acostar What the fuck? Hehehe... Tô aqui no meio Hum... não, cara... deixa o cara... Ah, o outro foi, mano... Deixa o cara nem... Boa Boa Nice... Hum... Boa 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 Aí meu ping abaixou agora Finalmente Como é que larga velho? Nas ranks de cara... Sei lá, mano... Tipo, antes do acaso alto tava... Tudo abaixo de 40 aí... Quando meu ping... Não sei porquê... Meu ping acima de 60 fica... Merda... Só no Rocket League Vem... 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 Ah, cara... Eu estei no contrapé dele ainda... O cara defendeu bem... O cara me chutou... Deixa... Deixa... Nossa, o que que foi isso? Ah... Vai... Ah, tu tá de costas... Nananana... Acho cru, velho... Ah... Quase explodi ele... Faz... Sei... Caralho, mano... Ah... Acho que tava... Ah... Subiu na trave ali, ó... Vem... 48 graus... Ai... Dei miss click... Meu Deus... Nossa... Consegui o block... Consegui o block... Nossa... Tinha dado miss click... Um minuto... Uhhh... Tinha... Tá... Uhhh... Ah... Uhhhh... Quase! Boa! Uhhhh... Uhhh... Que?! Caiu em cima do cara agora Nossa, o cara desistiu O outro cara desistiu Ah, vai Desistiu, ouviu Tá parado Vai, cruze Ah, e nem vou GG Da noite Da noite Da noite Da noite Da noite Da noite Me partias a mi Madoculion Se mira desde pizzo Se ma Manco Si Diamante de cari O cara falou O cara tem cari ao vivo O cara tem cari ao vivo Dito diamante Mas mano, já 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 Diamante fracassado Tchau 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 Olha esse scanner Olha esse scanner Nesse É? Eu não Nesse Nossa, eu nem escutei o cara É É Ok Hummm Né Tem um Tem um Ih, aqui é... Go! No, que bosta Ó Ih, o cara me chutou É Boa Boa Ah O cara vai pegar o posto de um Deve terá Sempre o posto de um Deixe, 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 deixe Ah Cuidado Que? Que? Hummm 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 Carapinha Co Nice Tu nem viu Eu vi tu Eu vi tu tava olhando Tu tava indo direto pro boost Nice, nice Deixe Deixe Treinar os kickoff com o batimóvel Vai, do outro lado Hummm Ai, tio Ó Nossa Tem boost, volta Nossa, quanto o cara veio Hummm E o boost veio bem na hora Nossa, tio, ele ganhou demais Boa 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 Mais E o cara até me explodiu Melhor kickoff Nossa Minha, minha, deixa Deixe Ih, se ele errar a mim Ah Deixe 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 4 D Que menino Deixe Vai. Nice. Ok. Ok. Ok então. O cara tirou do outro. Da alta. No problem. Minha minha. Ah toquei muito errado. Queria fazer assim. Ok. Deixa eu te ouvir. Boa. Ok. Ok. Feche feche. Feche feche. Ah. O cara chutou pro lado errado. O cara chutou pro lado errado. O cara chutou pro outro lado. O outro cara não veio. Tô no meio. Ah. Choca. Deixa. É. Nossa. Vai. Ta pegou o botão. Golaço, golaço. Caiu ao vivo, velho. Cara, caiu no fake. Golaço. Ó. Porra. Minha... Tu! Uff. Ah. No. Que? Ih, eu dei uma bicicleta. What the fuck? Vai. Hum... Agora eu vou. Nice. Ah! Como é que não pintou, velho? Vambora, como é que não pintou, velho? Deu de crânio no chão. Nossa, os dois ganharam aqui, ó. 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 Tomei um fake. Ao vivo. Boa. Tô no lado. Ah. 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 Tomei. Tomei. Acho que agora eu upo. Upei. Tô upo? Não, né? Eu sou eternamente. É. Também é um diamante 3, champion. Aí não, vai devagar um pouco. Tomei. Tomei. Tomei.